Mato Grosso Nem precisa ter verão, minha praia era ela Estações Hoje o céu tá chovendo, saudade O meu choro virou tempestade Estações É amor demais pra uma pessoa só É fácil falar que acabou Difícil é desatar o nó Se eu não tenho mais minha flor, pra ter primavera? Nem precisa ter verão, minha praia era ela Estações Hoje o céu tá chovendo, saudade O meu choro virou tempestade Estações É amor demais pra uma pessoa só É fácil falar que acabou Estações Hoje o céu tá chovendo, saudade O meu choro virou tempestade Estações É amor demais pra uma pessoa só É fácil falar que acabou Difícil é desatar o nó Desatar o nó Estações Estar o nó 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 Estamos juntos O que é isso? Que moda é essa, hein? Que moda é essa? Parabéns Uma honra ter vocês aqui Uma honra ter vocês no Quem Não Chora Faz Bico Muito obrigado Prazer nosso Prazer é todo nosso Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Eu chorei de verdade aqui, ó Segurei a lágrima aqui Eu sempre falei pra minha família toda Que era um sonho Estou realizando um sonho Por isso que eu falei na abertura Que o Quem Não Chora Faz Bico Não é só mais um DVD É um sonho na minha vida É isso aí E ter Mato Grosso e Matias aqui, galera Tá doido Pode aplaudir a emoção Pode aplaudir a emoção Vocês nem falam mais Tamo junto